O meu conhecimento com o Marcondi vem de doutor Severino Alves de Sá. Desde quando conheci o doutor Severino, que veio acompanhando esse partido, veio o doutor Marcondi, simpatizou muito mais ainda por questão de ser um médico. O doutor Severino faleceu e ele ficou ao lado da gente, sempre esteve com a gente. Ele visitar a minha casa hoje, eu me sinto muito emocionada por reclamar a minha mãe. O trabalho de doutor Marcondi marcou com a gente, a gente chegou aqui em Negreiros. Em seguida ele botou a coleta do lixo, na época ele era prefeito, botou um posto de saúde, que é uma extensão da Vila Furi, para funcionar. E tenho a dizer que hoje eu me senti muito realizada e muito feliz com essa visita que ele veio aqui na minha casa. Meu sonho era voltar em Salgueiro para me voltar a doutor Marcondi, porque a zona rural onde a gente mora é muito esquecida, certo? A gente, atualmente a gente não tem prefeito, certo? Então a gente precisa de uma pessoa que possa representar a gente na comunidade. E eu tenho certeza que o doutor Marcondi com o doutor Edil vai nos representar. Eu voto em doutor Marcondi pela sinceridade, pelo trabalho que ele tem, por ele ter o conhecimento, principalmente com a medicação nos postos de saúde, que quantas vezes a gente hoje compra a medicação por faltar no posto de saúde. E teve mais compromisso com a pobreza, ele é o médico dos pobres. Vou votar em doutor Marcondi, para melhorar aqui o posto nosso, que não tem nem um tipirão para uma criança dessas aqui, minha gente. Aí vamos confiar e vamos dar nosso voto para melhorar aqui a Vila Negreira nossa. Salveiro chamou, ele atendeu, Marcondi já perfeito foi o povo que escolheu.